oi pessoal dizem que lugar silencioso tranquilo para dormir é na fazenda silencioso e tranquilo eu não sei se é não mas dormiu o quinta dormindo aqui tranquilamente mas olha a melodia de fundo os nossos amigos sapo estão na lagoa ali desde as 18 horas na sua melodia e já são por volta às 9 da noite e eles estão ainda animados deve até meia noite aí né nesse papo já tá dando quase 10 horas quase 10 horas e eles não estão animados então bora